Força, gente. Ah, vamos falar de uma notícia que a gente estava comentando e eu fiquei bem preocupada da Vitube. O que aconteceu? Vitube entrou no trabalho de parto ontem pra ter o filhinho e tudo mais, mas teve 19 horas de trabalho de parto, não foi? Na verdade, o parto aconteceu há três dias, o Ravi nasceu e aí ela chegou a ter esse parto. Algumas complicações no sentido da demora, né, Kátia? Foram muitas horas ali, justamente porque ela queria ter um parto natural, só que o que a gente tem agora de informação é que, olha, ela foi pra UTI, foi internada às pressas, justamente com a necessidade de transfusão de sangue, né, o pequeno Ravi. Nesse momento a gente até conseguiu a confirmação da informação de que ele está bem. E a Vitube? A Vitube, o seguinte, ela também, a gente pode tranquilizar no sentido de falar que ela está bem, mas é uma preocupação agora justamente porque, assim, foi uma internação, na UTI e, obviamente, a gente sabe que a fragilidade pós-parto, né, está chamando a atenção da equipe médica. O bebê está sendo cuidado pelo pai, pelo Eliezer. De acordo com as informações, inclusive, divulgadas pelo portal Léo Dias, a assessoria disse que ela já recebeu essa transfusão de sangue por conta dessa intercorrência pós-parto. Agora, a Viviane, que é a mãe dela, está com ela no hospital, tá? E aí, agora, a gente está só aguardando pra saber quais são as informações em relação ao estado de saúde dela agora à tarde. Eles devem soltar uma nova nota, tá? O que a gente pode garantir é que foi o seguinte, na nota diz o seguinte, na primeira informação que foi dada, a pediatra estava avaliando a ida dela pra UTI, que aí não teve como, enfim, teve uma estabilidade rápida. Eles tentaram ali, de alguma forma, não ter qualquer procedimento mais grave, de alguma forma, fosse mais emergencial. Controlar a situação. Controlar essa situação. A Lua, que é a pequena também, há o que a gente sabe que está com o Eliezer, só que, gente, acabei de receber aqui essa informação, que ela já conheceu o irmãozinho e tal, mas que a preocupação é também com o susto desse clima todo, porque são dois bebês, são duas crianças pequenininhas. Agora, sabe o que me preocupa? Eu vi uma entrevista que fizeram com a ViTube, ela dizia que ela tinha pensado até em fazer um parto humanizado, em casa e tudo mais, né? Ela queria. E que o sonho dela era ter um parto normal. Tudo bem, gente, isso eu acho válido, eu tive os meus filhos parto normal, mas se na hora o negócio não dá pra funcionar do parto normal, o negócio o quê? A criança não tá bem posicionada, pode trazer em risco pra criança e pra mãe, tem que partir pra uma cesárea, ok. Agora, o que eu não entendi, por que esperaram tanto, fizeram uma cesárea, não fizeram? Mas aí que tá, eu acho que ela foi resistente ali, porque ela queria, a Lua foi natural também. Ah, mas desculpa, mas é assim, médico, desculpa, eu não conheço médico dela, médica dela, mas médico que é médico, diz, minha querida, o negócio é o seguinte, até aqui dá, daqui pra frente não dá, a gente tem que fazer uma cesárea. Porque se a pessoa deixar o outro, porque se você não falar as claras, você pode ter isso, 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 ou então assina aqui se responsabilizando, a pessoa não tem ideia, você concorda? Eu concordo. Principalmente porque ela teve o parto da Lua, um parto normal. Então eu falo assim, ah, isso só tá demorando um pouco mais. É, foram 19 horas. Eu acho que foi um risco, né, 19 horas é muito tempo. É, a gente tava até conversando agora há pouco sobre isso, porque eu não tenho, você, né, já teve... Os meus filhos nasceram rápido. Teve a sorte de ter essa demora. A questão é que realmente teve toda essa demora, houve uma situação ali de ela realmente pedir, eu acho que a equipe médica também querendo acatar esse desejo dela, ela falou também que o tempo inteiro ela ficava rezando, tendo contato com Deus, pra que tivesse de fato o trabalho de parto ali ativo. Porém, a gente sabe que agora, depois de três dias do nascimento do Javi, ela precisou ir pra UTI. Então a gente tá aqui na torcida pra que ela se recupere logo, até o momento, pelo que a gente sabe, realmente não teve nada mais grave além do que essa necessidade de uma transfusão do sangue. Só que às vezes, gente, o tempo vai contra a gente, nesses casos. Ainda hoje, graças a Deus que não aconteceu com ela. Existem mulheres que morrem num momento de parto, porque acabam perdendo tanto sangue que não... E aí eu não sou médica pra falar certinho o que acontece, mas a mulher mesmo fazendo transfusão não consegue segurar esse sangue. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de critério, e principalmente os médicos, né? Porque... Até pra explicarem os médicos dela por que demorou tanto o que aconteceu, por que que não fizeram a cesárea antes, devia ter, concorda? Um laudo dos médicos dela, ou quem esteve lá, não sei quem foi, porque era só o pediatra falando. Ela conhecia milhões de pessoas, acho que muitas mulheres têm essa... Eu, por exemplo, a gente tava conversando aqui, eu entendi um pouco melhor, e a gente sabe que cada caso é um caso, não é receita de bolo, né? Não. A mãe vai chegar ali querendo ter a criança e muitas vezes demora muito mais que o previsto. Só que é esse risco aí que não pode... E pra que correr risco? Ou a mãe ou a criança? Mas enfim, que ela se recupere logo, beijo pra família toda, viu? Ai, meu Deus.